Atenção Paulo Câmara, governador de Pernambuco Fui processar o coronel Meira, aí ó, deu errado Pernambuco tá uma merda com esse governador Na Covid prendeu gente, fechou tudo, é o ditador É hora dele ir embora, atenção meu eleitor Vamos expulsar esse cara a fazer uma faxina Como não estava pra China, porque aqui tu se ferrou Como não estava pra China, porque aqui tu se ferrou Eita bagaceira, o coronel Meira ele processou Cinquenta mil que queria, deu errado e o enterro voltou E pro advogado, dez mil contas ele pagou Pernambuco com Paulo virou uma latrina Comunista vai pra China, porque aqui tu se ferrou Como não estava pra China, porque aqui tu se ferrou Sayonara Uai, seu app de vídeos curtos